Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Fernanda e eu escrevo no blog Meu Hotel Preferido. Como vocês sabem, eu sempre trago aqui as dicas de hospedagem, as informações sobre as hospedagens que eu conheço e eu tento trazer as informações mais reais possíveis para vocês. Bom, dessa vez eu vou falar sobre o Antuza Design Hotel, que é um hotel que eu me hospedei agora, no final do ano, lá em Istambul, na Turquia. Então, gente, eu passei quatro dias lá e eu escolhi esse hotel pela localização e pelo custo-benefício, tá? Quando é um destino, assim, que a gente vai passar o dia todo, que talvez fique muito pouco no hotel para aproveitar, vale a pena pensar nesses dois fatores, custo-benefício e localização. Pois é, gente, então eu cheguei aqui em Istambul, na Turquia. Eu escolhi ficar no Antuza Design Hotel, que é um hotel que fica, que está localizado bem no centro histórico, em Sultanahmet, aqui em Istambul, que é onde tem as principais mesquitas, um monte de restaurantes, de lugares que vendem doces, lojinhas, assim, um lugar super iluminado, bem turístico. Optei por ficar aqui porque eu queria ficar bem perto dos pontos turísticos. É um pouquinho longe do aeroporto, mas é, assim, uma localização muito legal e amanhã eu vou mostrar um pouco mais porque que eu escolhi ficar aqui no centro histórico. Optei por ficar aqui no centro histórico. Optei por ficar aqui no centro histórico. Optei por ficar aqui no centro histórico. Chukup da gel bana Güneşe karşı dur benimle Kadeflerle elimeste O günde batı bir güneşte Bizim yerimiz gece Güneşe karşı dur benimle Kadeflerle elimeste O günde batı bir güneşte Bizim yerimiz gece Müzik 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 Então gente, como eu estava falando Dessa vez nós conhecemos O Antusa Design Hotel Spa Esse hotel ele está localizado Numa localização que eu considero incrível Ele está localizado no centro histórico de Istambul Num bairro chamado Sultan Ahmet Ele fica a poucos metros Tipo uma quadra ou duas no máximo Na Santa Sofia da Mesquita Azul Inclusive na sala de café da manhã Que fica no terraço A gente tem uma vista incrível Para a Mesquita Azul Então você fica a poucos metros Caminhando a pé Da Cisterna Basílica Das Mesquitas Do Palácio Tô Kipap Enfim Né Desses pontos turísticos Principais Históricos Lindos, maravilhosos Perto de lojas Restaurantes Você pode Você fica perto da praça Onde você pode conseguir Pegar o ônibus Né Aquele hop on hop off Que você faz um passeio Para conhecer Istambul Você pode Dali ficar perto Para fazer o passeio O passeio Pelo Estreito de Bósforo A localização É muito estratégica Muito boa Você consegue fazer A maioria dos passeios A pé E fora isso O hotel é muito gostoso Ele é muito confortável Gente São poucos hotéis Que atualmente Tem quartos Que acomodam Quatro pessoas Então no meu caso Eu consegui um quarto Grande Confortável Com duas Camas de casal É um quarto bonito Um quarto muito limpo Um quarto Assim Agradável mesmo De ficar E fora isso Gente Né O atendimento Muito bom O café da manhã É muito gostoso O café da manhã Estava incluso Na diária E o restaurante Do hotel Caso você querer fazer As outras refeições Almoço Jantar Então tem opções Alacarte E a cozinha Muito gostosa Tá Eu recomendo Que você experimente O kebab Do restaurante É maravilhoso Então gente O Antusa Hotel É um hotel Que eu recomendo Tá Em Istambul Pela questão Do custo-benefício Que é muito bom Podem fazer A sua cotação Reservei através Do booking E valeu muito A pena Gente Assim Custo-benefício Localização Próximo De tudo Você pode Fazer as refeições No hotel Ou se você Caminhar Alguns passos Você vai ter Muitas opções Pra tudo Tudo você consegue Fazer a pé Fica perto Então a dica de hoje Era essa Gente E assim A Turquia É um destino Incrível Se vocês Não conhecem Vale muito A pena É um destino Apaixonante Então era isso Gente A minha dica de hoje Era esse hotel Istambul Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Sempre lá no blog Lá no instra No instagram Eu trago mais informações E vocês Se vocês tiverem Alguma dúvida Podem me chamar Por lá Ou por aqui Que eu tento Sempre responder Assim que possível Então era isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E até o próximo